Salve guys, estou aqui passando no começo do vídeo só para lembrar vocês, se inscrever, deixar o like e ativar o sininho E quem quiser comentar, tamo junto e fique com o vídeo Ah, não se esquece do lema do gelado, fica frio aí Ah, não se esquece do lema do gelado Ah, não se esquece do lema do gelado Ah, não se esquece do lema do gelado Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?